Quais foram as primeiras coisas que você fez depois de chamar essa galera aí pra resolver o problema de grana, cara? Porque o que você tá me falando assim, eu não sabia e parece assustador. Assim, parece muito mais do que desafiador, parece uma missão impossível. É, mas eu vou te dar uma ideia do que era o Atlético, pra você ver como é que não é tão difícil. Por exemplo, o Bruno, goleiro, que teve essa polêmica toda, era goleiro do Atlético, que foi vendido pro Flamengo. Aí, nessa reorganização, eles descobriram que o Flamengo devia 500 mil pro Atlético. Ah, porra, mas como? Deve 500 mil pro Atlético há quanto tempo? O Bruno já tava no Flamengo, já tava há muito tempo lá e devia 500 mil. Aí eu falei, ah, é, então pede o bloqueio da conta do Flamengo. Aí nós pedimos o bloqueio da conta do Flamengo. Aí me liga, na época, o Kleber Leite. Tá vivo pra contar isso tudo aí. Falei, porra, Calil, bloquearam. Eu falei, é bloquearam. Vocês estão com a dívida aqui de quatro anos? Nem era ele que fez também, não? Sim. Aí eu falei assim, aqui. Eu quero o Tardelli, que tava no banco no Flamengo. Porra, o Tardelli, tá, então vamos sentar. Quer dizer, nós recebemos o Tardelli em troco da dívida do Bruno, que foi o grande ídolo do Atlético. E aí começou a tudo dar certo. Aí começa o círculo virtuoso. Aí você começa, você reforma o contrato. Nós entramos numa briga com a Rede Globo grande. O campeonato valia 350 milhões. Aí o doutor Fábio Koff, que Deus o tenha, que é um cara do caralho e foi um cara bacana demais. Mas pegamos eu e ele, pegamos uma briga com a televisão, passamos o campeonato brasileiro de 350 milhões pra um bilhão de reais. E aí veio o dinheiro e nós negociamos bem. Legal, cara. É, essa é a história que o Marcos participou, conhece bem. Aí nós fizemos essa briga lá e foi reestruturando, foi montando o time e foi tudo se arrumando. E de repente veio o Ronaldinho, que também ninguém queria, tava embaixo, nós távamos no lugar certo, na hora certa. E aí o negócio andou. Aí veio o galo doido, né? Aí veio e deu certo. Conta essa história então, porque o Ronaldinho Gaúcho realmente tava em baixa, né? Tinha vindo pro Flamengo. Puxa o microfone aí, Marcão. Não funcionou muito bem lá com o Flamengo, né? E, enfim, não era... Claro que todo mundo tem aquela saudade do Ronaldinho Gaúcho do Barcelona. O Barcelona foi aquela troça maravilhosa. Na seleção brasileira, se você ver, o Ronaldinho não foi tão bem. Nunca jogou a bola que ele jogou no Barcelona, né? Aí vai pro Milan, também não é aquelas coisas. No Barcelona ele era diferenciado mesmo. O cara meio que ditou como é que o Barcelona ia jogar. Ele transforma o Barcelona. Ele transforma o Barcelona. Virou um clube que era negativo, que era sempre assim, sempre explicando, se desculpando porque perdeu, né? Aí ele entra com aquele jeito alegre dele, ele muda a cultura do clube, né? O Chave fala isso, já entrevistei o Chave, falando que ele muda a maneira de pensar do clube, né? A ambição do clube. Mas ele tava na baixa, digamos assim. Total. Quando ele sai do Barcelona, ele já tá mandando aquela do, pô, eu quero viver a minha vida, eu quero as minhas festas. Ele já não era um atleta, essas coisas todas, né? No Milan não foi, no Flamengo, no Rio lá também não foi. Quer dizer, era um risco que você tava correndo ali, né? Mas ele protagonizou o melhor jogo que eu já vi na minha vida. Aquele do Santos, né? Aquele contra o Santos, né? Não, ele teve momentos brilhantes porque ele é brilhante. É. Então, agora assim, se você pega o conjunto da obra no Flamengo, ele não fez no Flamengo o que ele fez no Atlético. É. Então, a torcida do Flamengo não tem no Ronaldinho o carinho que a torcida do Atlético tem. Mas você teve uma certa coragem ali que foi meio... Não, não é coragem não, Chove. Sabe o que que é? É nada a perder. Ah, sei. Pô, nós tinha 40 anos que não ganhava nada. Né? O Ronaldinho não valendo nada no mercado brasileiro, a imprensa massacrando ele, né? E aquele negócio. Aí, de repente, me liga o Cuca. Ô, Calil, o camisa dessa que você sonhou saiu do Flamengo, que foi um problema jurídico. Eu falei, puta merda, Cuca. Ronaldinho, não, eu não tenho saúde, pô. Porque eu conheci o Ronaldinho da imprensa, eu nunca tinha visto o Ronaldinho, cara. Eu nunca tinha visto o Ronaldinho. Aí, eu tava no Rio, eu tava no Rio. Daqui um pouco, me liga o meu filho mais velho, que não tinha conversado com o Cuca. Pai, nossa, camisa dessa tá aí, cara. Saiu do Flamengo. Eu falei, caralho, então o negócio... Tá colando esse negócio de Ronaldinho. Aí, eu falei, tá bom, então... O Felipe, manda o Cuca me ligar. De novo. Ah, o Assis jogou com o Cuca. O Assis jogou com o Cuca no Grêmio. É, irmão, meio pai do Ronaldinho, resolve tudo. Aí, pô, o Assis tá no Rio, tá perguntando que dia que ele pode te encontrar em Belo Horizonte. Falei, então manda ele vir aqui agora, que eu tô no Rio também. Então, manda ele vir agora, que nós vamos me encontrar agora. Pô, tá no Rio, tô. Aí, o Assis chegou lá. Eu peguei um papel, um papel lá de... Tipo, um bloquinho. Falei, ó, Paco, isso, 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 tá aqui, ó. Se o Ronaldinho quiser vir, eu fico com ele. Quem sabia disso? Eu, o Cuca. Teu filho? Meus filhos. Mais ninguém. Aí, passado... Aí, eu voltei pra Belo Horizonte. Eu falei, fala com o Ronaldo, fala com o Ronaldinho, que é isso aí. Se ele quiser... Foi uma conversa amistosa. Completamente. Comigo e com o Assis? É. Completamente. Falei, ó... E, numa boa, quem decide é o Assis. Na carreira do Ronaldinho, sempre quem decidiu foi o Assis. Não, e o Assis... Se o Assis topou. E, numa boa, o Assis não é nada disso que a imprensa fala, tá? Ele faz o contrato, ele é separado. Sim. Ele não mete nas coisas do Ronaldinho. Ele, é o tal história. Se o Ronaldinho é o que é, aí eu convivi com os dois muito próximos. Sim. Não devo nada pra Assis, muito menos pra Ronaldinho. O Assis é um cara que protegeu o Ronaldinho a vida toda. Sim, muito. Ele foi bem pai, né? Não foi irmão. Foi pai, foi pai. Aí, passado uma semana, ele falou, você tem coragem de falar tudo que você falou? Comigo aqui pro Ronaldo? Pro Ronaldinho? Falei, tem. Peguei o avião e fui pra Porto Alegre. Cheguei lá. Hangar, né? Avião particular, pra ninguém ver. Sentei lá no escritório dele e conversei com ele. Papa, levei o advogado, o Gropen, que era meu homem de confiança no Atlético. Quer dizer, mais um sabia. E fui pra Porto Alegre. Sentei lá e conversei com ele. Falei, é isso, é isso, é isso, é isso. Vai ser assim. Eu não sou presidente do Flamengo, que é a Patrícia. Eu sou o Calil. Então, nós vamos combinar uma coisa. Você vai acabar com a minha vida. Mas eu juro que eu acabo com a sua. O resumo da conversa foi essa. Beleza, beleza. Presidente, eu vou pro Atlético. Vai pro Atlético? Vai. Rodolfo, bate o contrato. Sérgio, chama o advogado do Ronaldo. Então, Sérgio, Rodolfo e Assis, pode bater o contrato lá. Presidente, então nós vamos marcar a data de apresentação? Falei, não, meu filho. Quando eu como presente, eu levo na hora. Você vai chegar lá comigo amanhã. Amanhã. Isso era um domingo. Aí, no Fantástico, na Globo, apareceu que a rejeição da torcida do Atlético era de 72% no Ronaldinho. Porque todo mundo rejeitava. É o caso da uva, da raposa. Ah, quer aquela uva? Não, não quero aquela uva, não. Não quer porque ela tá muito alta pra me pegar. Aí, eu falei, porra, Rodolfo. Se do Atlético rejeitou o Ronaldinho 74%, foi até que menos. A do Flamengo era 100%, a do Fluminense era 90%, a do Grêmio era 100%, e do Atlético era 70%. Aí, eu, com o contrato do Ronaldinho, no Hotel Sheridan de Porto Alegre, na Passa, embarcamos, o Ronaldinho desembarcou. E foi o que foi no Atlético. É um menino absolutamente doce. Me chama de pai, né? Até hoje. Eu soube que ele vai, agora vai fazer uma festa em Belo Horizonte. Aí, me contaram que ele vai mandar o convite pra mim e eu vou. Porque ele mudou, né? Pra ele, foi um final feliz, né? Muito, muito. Ele foi a Belo Horizonte outro dia. Eu já era prefeito da cidade. E ele falou, porra, eu vou a Belo Horizonte e tal, mas eu quero ir na casa, vou jantar na casa do papai. Então, nós fizemos só ele, a mãe, com o Assis, meus filhos. E fizemos lá e ficamos... O time brasileiro do Ronaldinho Gaúcho, em termos, assim, de sucesso e coração, é o Atlético Mineiro, né? Porque o Grêmio, ele não sai bem, né? O Flamengo também não deixou essa saudade. Então, de certa maneira, pra qualquer jogador brasileiro, eu acho, né? O cara vai pra Europa muito cedo, novinha, etc. Mas o cara tem o pé no Brasil. Você não ter uma história no Brasil é muito ruim, né? Eu acho que o pessoal tá saindo com 17, 18, é ruim. A Cida pegou o Ronaldinho, abraçou o Ronaldinho pra valer, e o Ronaldinho abraçou o Cida Atlético. A mãe dele tava doente, na época, ela já até faleceu. E quando ele entrou em campo, a bandeira... Foi espontâneo, eu era presidente, tava lá assistindo o jogo no Independência, desfraudaram uma bandeira enorme com o retrato da mãe dele. Você imagina aí? A estreia dele? Não, não, não. E a torcida até desejando saúde e tal, e ele chorou. Então, há um caso de amor, sim, entre a torcida do Atlético e o Ronaldo, que é porque, porra, ganhou tudo também, foi lá e levou, deu alegria. E é um menino absolutamente doce, se não fosse eu falava. É muito mais fácil brigar com o Assis, que é um casca grossa, do que com o Ronaldo, que é um menino bacana pra caramba.